Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. E RDM11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, que alguns dizem que é um dos melhores da Bolsa, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta pra nós, você é cotista desse fundo? Você teria esse fundo em carteira? E você, você acha que o Iridium é um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de alcançar 3 mil inscritos até o final do ano. Contamos com 2.568 inscritos, muito obrigado a todos os inscritos do canal. Também temos a opção Seja Membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul Seja Membro e descubra todos os benefícios que você pode ter. Entre eles, participar do grupo do Telegram, pedir vídeos aí com exclusividade, é mais rápido o atendimento. Então aguardo aí a colaboração de todos vocês e muito obrigado a todos os membros do canal. Vamos saber a respeito desse fundo. O Iridium, ele é do fundo, do setor de recebíveis, é um fundo de papel. Ele foi lançado na data do meu aniversário, em março de 2018, na base de R$ 100. A gestora é a Iridium, ele tem como mandato renda e ele tem uma liquidez de R$ 7.300.000 por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5 para esse fundo. Ele tem uma repressação boa no IFIX, 3.16%, e conta com R$ 28.000.000 de cotas. Mas, atualmente, ele está sendo negociado um pouco acima do limite tolerável de PVP. Ele está sendo negociado a 1,12. O que isso significa? Significa que o fundo está 12% mais caro do que ele vale. Como assim? É um fundo que vale R$ 2.700.000.000 e o mercado está aceitando pagar R$ 3.48.000.000. Então é um fundo que já chegou a ser negociado a valores astronômicos, muito acima do normal, mas teve um grande recuo. Então, atualmente, o fundo vale R$ 96.000.000 e ele está sendo negociado a R$ 108.88.000. Isso é como se você estivesse disposto a pagar R$ 112.000.000 por uma nota de R$ 100.000.000. Tendo o mês 9 como referência, o fundo conta com R$ 193.000.000 cotistas, quase R$ 194.000.000. Vamos à frente. Em termos de negociação, esse fundo está sendo negociado agora recentemente, ele teve mais uma queda aí, R$ 108.99.000. A mínima que ele alcançou foi R$ 107.41.000. E a máxima, no último ano, esse fundo atingiu R$ 157.000.000.000. Então foi algo bem acima do normal. Isso equivale aqui, próximo de 60% de ágio. É algo muito fora do normal. Imagina o desavisado, aquela pessoa que achou que fundo imobiliário é igual a ação. E aí eles até falam, ah, foguete não tem ré. Olha, meu Deus, eu tenho que entrar nesse ativo, ele está crescendo. Olha, ele saiu de R$ 95.000. Olha, agora ele está R$ 112.000. Olha, ele agora está R$ 120.000. E aí o desavisado olha para esse movimento e vem cá agora e começa a comprar R$ 125.000.000. R$ 140.000.000, R$ 157.000.000 e, inevitavelmente, até com os melhores fundos do mercado, olha o quanto esse fundo recuou. Todo o mercado imobiliário está em queda. Mas, muitas das pessoas que compraram esse fundo, sequer sabiam como o fundo faz dinheiro. E como o fundo estava entregando muito dinheiro e começou a cair as suas entregas, normalmente não é um problema isso, não quer dizer que o fundo ficou ruim, com certeza o mercado começou a se desfazer das costas, porque o fundo já não estava entregando igual ele entregava antes. Então, mas é um dos fundos mais líquidos e um fundo muito diversificado aí no mercado. Vamos à frente. O que a gente observa? É um fundo que tem um pouco mais de histórico e que em 2018 o fundo entregava próximo ali de R$ 0,90. Em 2019, nesse patamar também de R$ 0,90, com algumas entregas extraordinárias, vem o ano de 2020 e dispara o IGPM. Esse fundo era bem atrelado ao IGPM. Então, esse fundo começou a entregar acima de R$ 1,00. Ele começou a entregar ali R$ 1,00, próximo ali R$ 1,15, R$ 1,30, R$ 1,40 e tantos. E chegou a entregar em janeiro desse ano de 2021 R$ 1,59 foi o seu máximo. Só que isso não se sustentou. E aí o fundo recuou nas suas entregas e atualmente está entregando patamares próximos ali de R$ 1,00. R$ 1,15, R$ 1,10, que não é um ruim yield. Não é. Só que o pessoal está mal acostumado com esses patamares aí de R$ 1,50, de R$ 2,00. E isso não é sustentável no longo prazo. Então, esse fundo já passou por 10 subscrições. A última ocorreu aqui entre o mês 7 e mês 8. E agora, surpreendentemente para uns, eu não vejo isso como sendo surpresa, o fundo chamou uma assembleia e perguntou para os seus cotistas se eles querem fazer uma nova subscrição. Então, em breve, a gente vai ter notícias a respeito desse fundo aí e provavelmente ele vai ter uma nova subscrição já agora. Atualmente, o fundo conta, a gente vai ver isso com mais detalhes lá dentro, com mais ou menos 4% do seu dinheiro em caixa. Então, tudo que ele captou aqui, esses R$ 500 milhões, ele já alocou e conta com 4% em caixa. Vamos à frente. Aqui a gente vê realmente as últimas entregas aí referente ao último ano. Foi aquilo que eu disse. O fundo vinha em crescente, R$ 1,22, R$ 1,37, R$ 1,59. Só que aí o fundo começou, na minha opinião, acertadamente, trocar os seus indicadores de GPM para IPCA, para ele não ficar muito exposto ao GPM. Então, começou a cair R$ 1,33, R$ 1,23, R$ 1,28. E aí ele se manteve nessa faixa aqui, R$ 1,15, R$ 1,15, R$ 1,00, que é momento de subscrição, R$ 1,15, R$ 1,13, R$ 1,05, que é o resto da subscrição agora recente. Inclusive, ele vai até justificar por que pagou R$ 1,05 aqui. E esse R$ 1,05, na época que ele teve lá, representava 0,92, porque a cota havia fechado em R$ 114. Na data que eu gravo esse vídeo ali, naqueles valores de R$ 1,08, Esse mesmo R$ 1,05 representa 0,97, porque a cota caiu. Então, esse fundo vem com acumulado de 13,47%. Acredito que ele consiga manter esses patamares aqui, em torno de 13% a 14% ao ano aí, que é um excelente patamar para um fundo assim. Por que alguns consideram esse um excelente fundo? Não porque ele paga os melhores dividendos, mas porque eles consideram que é um fundo assim, de baixo risco, muito diversificado, não é muito exposto à crise de alto risco, os crises desse fundo são crises um pouco mais seguros. Então, é isso que as pessoas reputam. Alguns consideram ele como sendo high grade ou middle risk, não como high yield. Beleza? Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, e o fundo vem meio que dar uma justificativa por que caiu o seu rendimento. A distribuição referente a setembro foi de 1,5%, o que equivale à remuneração bruta de 289% do CDI. O resultado foi levemente abaixo do que é agosto, que era 1,15%, devido ao fato das novas cotas que vêm lá da décima emissão passarem a receber o rendimento. Como veio as cotas, mas nesse meio termo ainda não estava tudo alocado, então, ora, você tem agora o mesmo bolo para dividir para mais pessoas. Então, foi isso que aconteceu. Aí ele fala o seguinte, de qualquer forma, o fundo continua sendo impactado positivamente pelo IPCA e Selic, dado que parte da carteira é atrelada ao CDI. Em setembro, por conta do cenário de incertezas, o sentimento de aversão a risco permaneceu e acarretou realizações em mercados de FIIs e ações. Aí ele fala aqui, por fim, que o fundo encerrou setembro com caixa de R$ 109 milhões, algo próximo a 4% do PLI. Aceitável, né? Mas como o fundo é muito grande, quanto menor for esse valor que ele tiver em caixa, acredito que seja melhor, né? Vamos à frente. Aqui a gente vê as taxas que o fundo cobra. E isso aqui, para mim, é um dos pontos mais positivos do fundo. Ele cobra o 0,83 de taxa de gestão, mas 0,17 de taxa de administração. Ou seja, 1% de taxa, não vi informações sobre performance e aparentemente não tem performance no fundo. Então isso aqui, para mim, é um dos pontos mais positivos. E aí, volta e meia, alguém me pergunta como que se calcula, e eu, sinceramente, é meio, para mim, tá? Isso é meio confuso, meio complexo, eu não vou saber explicar como que funciona isso aqui. Então eu prefiro fazer de uma forma mais simples, pelo menos para mim. Eu venho aqui e vejo o que que o fundo, as receitas estão impactando, as despesas estão impactando nas receitas. Então note o seguinte, ó. É um fundo que tinha como despesas, ó as despesas no decurso do tempo, ó, despesas. Setembro, 2 milhões e 800. Agosto, 2 milhões e 800. Julho, 2 e 600. Você observa que as despesas não estão impactando nem machucando muito o fundo. E olha, olha que impressionante. Vamos ver o que que isso aqui está representando no total do fundo, ó. Vamos lá. 2,881 vezes 100, dividido por 32,412. Então é o seguinte, ó. O fundo está tendo como despesas 8,88%. Não chega nem a 9% de taxas. Pessoal, como que um fundo bilionário, um fundo gigante desse, de quase 3 bi de patrimônio, consegue cobrar apenas 8,8%. Ah, mas ele é muito grande e tal. Tá, mas tem fundos aí bilionários também que não cobram pouco, cobram muito. Então, pessoal, reflitam. Por que que gestoras conseguem fazer o trabalho? Lógico que quanto maior o fundo cresce, em tese, menos taxa ele pode cobrar. Só que não é esse movimento que algumas gestoras fazem. Eles querem cada vez mais. Eles querem crescer o fundo a qualquer custo, para que proporcionalmente, mesmo que as taxas se mantenham, ele receba na ponta um valor muito maior aí. Mas, ponto muito positivo aqui para a gestão, o que é que isso tem a representar de taxas, beleza? Vamos à frente aí. Aqui a gente vê um dos pontos fortes do fundo, mas, assim, eu sinto falta nos relatórios deles, que eles tragam o duration, que eles tragam o fluxo de caixa, que tragam o saldo devedor, a razão PMT, coisas nesse sentido, para a gente ver como é que está o andamento desses CRIs aí. É interessante ter esse tipo de informação. E não vem para nós. E um ponto de atenção, eu, pelo que observei, esse CRI aqui, da MRV, ele representa um percentual pequeno do patrimônio, porque ele recebe semestral. Então, duas vezes no semestre, vem um valor um pouquinho maior, porque ele recebe tudo isso aqui acumulado. Ele recebe seis meses desse valor, de uma vez só, em cada semestre. Então, o restante são todos pagamentos mensais. E aí, um dos pontos fortes do fundo é isso. O que representa mais o seu portfólio, representa 4%. O resto não chega a 3%. Então, é algo bem positivo. Apesar, o fundo soberano, representa quase 4%, que é o dinheiro que está em caixa. Todo o resto são CRIs. São CRIs que não representam nem 3%. É um fundo muito diluído de seus recursos. E, novamente, é um fundo bilionário. Continuando, virando a página, a gente observa novamente que está tudo diluído. 0,4%. Então, assim, são muitos CRIs, muitos CRIs mesmo, muitos, com altíssima diluição. Virando a página, a gente tem um restinho ainda de CRIs aqui. E aí, é que ele tem o total. Então, ele tem 65,91% do patrimônio nesses ativos. E o que ele passou a fazer aqui, que ele nos fala? A carteira de FIIs, ele agora vai dividir em duas partes. Ele vai dividir FIIs, RF e FIIs. FIIs, RFs, para ele, que é como se fosse FIIs, renda fixa. Porque, segundo ele, não estão listados. Eles funcionam como se fosse CRIs. Então, ele está atuando aqui como FIIs e renda fixa. O ERCR, o LTF e o KNMP. Então, esses FIIs, que representam 3,48% do patrimônio, ele separou dos outros FIIs que ele tem em carteira. Beleza? Porque esses aqui, olha o que eles rendem. IPCA mais 10, IPCA mais 7, IPCA mais 6, CDI mais 5. Então, não se comportam realmente como um fundo imobiliário, não. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê todos os fundos imobiliários que ele tem em carteira. Então, também os fundos imobiliários não representam muito do patrimônio. Só que, ao contrário dos CRIs, aí aqui ele tem uma concentração maior. Ele tem 7% do seu patrimônio, equivale ao DEVA. E o DEVA, ele tem 200 milhões só no DEVA. Enquanto a gente vê fundos imobiliários aí tentando crescer para atingir 200, 300, 400 milhões, só de DEVA eles têm 200 milhões. Eles também têm uma posição bem considerável em HCTR, que representa aí mais 139 milhões, isso é 5%. O TORD representa quase 3%. O RBHY, aí é mais 2,5%. E todos os demais aí já começam a ser um perfil mais baixo aí, de 1% até qualquer coisa. Você pausa o vídeo e veja com atenção aí os percentuais que ele tem aí. Está tudo em ordem decrescente e os percentuais do fundo aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê a composição da carteira. O que a gente observa? Atualmente, 60%, isso, 61,96 está atrelado, está investido em CRIs. Ele vai ter ali uma outra parcela considerável, que não é pouco, viu pessoal? 30% em FIIs. Então é um fundo também que tem bastante exposição em FIIs, 30%. Aí ele vai ter ali esses FIIs renda fixa, que agora ele separou, que dá mais 3,48%. E ele tem ali os quase 4% em caixa aí. Quais são os índices que esse fundo tem? Então ele tem ali, quase que majoritariamente, a grande maioria da carteira, quase 50% da carteira, está atrelada à IPCA, com uma média de IPCA mais 8,49. Ele vai ter ali também IGPM, uma quantia bem irrisória de 2,67%. Ele vai ter ali mais 0,85% de IGPDI, mais quase 4% do caixa. Ele tem mais 13,77% atrelado à CDI mais 4. Ele tem ali 30,60% sem taxas aqui, que são os FIIs, os fundos imobiliários. E ele vai ter mais 1,35% com a taxa de pré-contratado fixo, 12. E hoje já não é mais tão interessante assim. Só que equivale apenas a 1% aí do fundo. Tendo em vista a diluição, tendo em vista os CRIs que ele investe, aqui a gente vai ver o seguinte. A distribuição por setor. Hoje, 51% é real estate, é fundos de tijolos propriamente dito. Ele vai ter ali mais 22% em papéis. Varejo, mais 5,16%. Energia, ele tem ali mais 4,53%. Então você vê que o ciclo de investimento aqui da sua grande maioria são itens mais seguros. Tendo em vista isso aqui, eu considero, né? Quem sou eu? Mas eu considero como sendo um high grade. No máximo, me dou o risco aí. Mas pra mim é um high gradezinho aí, beleza? Vamos à frente aí. Aqui é um ponto que eu já fiz algumas críticas em relação a isso. Que pra mim não custa. Se ele vem aqui, aí eu organizo todas as vendas, faz o total. Todas as compras, faz o total. Isso facilita. Porque a gente sabe se nesse mês ele teve mais compras ou mais vendas. Pra gente saber como é que tá a composição ali. Se ele aumentou ou diminuiu. Tá? Interessante aí se ele fizesse. Contudo, ó. Ele vendeu alguns IPCA mais 5. Vendeu CDI mais 2. Eu não vou falar um por um aqui do que ele fez. Mas ele também fez compras. Andou comprando IPCA mais 5,73%. IPCA mais 5,43%. Então esses aqui que ele desfez e trocou por itens maiores. Pode trazer um resultado mais positivo aí pro fundo. Então aqui se qualquer coisa você pausa o vídeo. E veja todos os CRIs que ele comprou e vendeu na movimentação do mês. Aí ele continua aqui embaixo também as movimentações. Então no mês inteiro você vai observar que ele se desposicionou. Ele teve ganhos aí por meio da venda de ativos. A única compra que ele fez, ele se posicionou no SPVJ11. Ele comprou 15 mil cotas a um preço médio de R$108,47. Isso representou ali R$1.650.000, que é um valor bem irrisório. E ele se desfez de vários fundos imobiliários. Desfez do AFCR, não de tudo, mas ele vendeu AFCR, Bari, Deva, HCTR. Vendeu LFTT, vendeu URPR, Versailles, XPCI, XPCF. Tudo isso aí foram vendas no decurso do mês aí. Vamos à frente. O que eu tinha para trazer a respeito do Iridium são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo. Comenta para nós. E você, você? Você acha que o Iridium é um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa? Eu não digo melhores não, mas ele é um FII muito sólido e muito seguro. Para mim, ele não é um dos melhores. Lógico que não interessa a minha opinião, né? Interessa isso para você. É apenas opinião. Não sou cotista do fundo, não tenho interesse de me posicionar, não tenho nada contra. É sim um bom fundo, um excelente fundo, mas eu prefiro me posicionar nos que eu já tenho em carteira mesmo. Contudo, o meu ponto de vista não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Como é um fundo muito bom, assim, hypado, muitas pessoas do mercado olham, falam e tudo, eu vejo que ele tem muito hype em cima e aí ele fica super valorizado. E ele não entrega isso tudo que as pessoas colocam nele. Lógico que sim, ele é seguro, ele tem o ponto de segurança, mas eu prefiro, eu opto por outros fundos do mercado aí. Enfim, fala o seu comentário para nós que é muito importante. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nos ajude a alcançar a nossa meta de 3 mil inscritos até o final do ano. Acredito que vamos alcançar até antes de lá. Nós temos também liberados a opção Seja Membro. Então, se você está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente, clique no botão Seja Membro e descubra. Você vai ver que tem vários e vários benefícios exclusivos. Gostaria de agradecer a todos os membros do canal e agradeço também a todos os inscritos. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo imobiliário e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e... Fui! Artlist I.O. Music Licensing Reimagined Música 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 Música